Programas para desenho vetorial existem desde a década de 60, quando o pioneiro Sketchpad foi concebido, sendo seguido de vários outros ao longo do tempo, como o CorelDRAW, o Illustrator da Adobe e o Affinity Designer da Serif. Esses três têm uma coisa em comum, eles são pagos. Mas e se tivesse um programa gratuito e que conseguisse fazer as mesmas coisas que eles? É a partir dessa pergunta que iniciamos a história de dois grandes programas com essa proposta, o SodPod e o Inkscape. Em meados dos anos 2000, o acesso à internet de alta velocidade era bem mais limitado do que hoje em dia. Muitos softwares ainda precisavam ser comprados manualmente em mídia física. Além disso, os internautas ainda não tinham tanta confiança nas compras pela internet. Mesmo assim, quando se falava em design gráfico, muitos softwares vinham à mente. Como o Adobe Illustrator e o Photoshop, que nessa época estavam na versão CS2, o CorelDRAW X3 e o Macromedia Freehand. Todos esses softwares pagos. Mas nesse nicho, havia uma opção gratuita, ainda tímida em popularidade, mas que tinha muito potencial. O SodPod. A história do SodPod começa com o estoniano Laura Skaplinski, em 1993, que impressionado com o poder do CorelDRAW e sua capacidade de trabalhar com gráficos vetoriais, começou a pensar em como criar um software igualmente poderoso para o sistema operacional Linux. Assim foi iniciado o projeto SodPod. O SodPod teve uma de suas primeiras versões publicadas em 7 de fevereiro de 2001 via a SourceFord. E no ano de 2002, foi lançado como uma ferramenta gratuita e de código aberto. Criando ao redor de si uma ativa comunidade de desenvolvedores e apoiadoras, que vê um potencial no programa e no que ele poderia representar para o campo do desenho vetorial nos sistemas Linux. O tempo passa e agora estamos em 2003. Os softwares de design gráfico já tinham muitas inovações e melhorias na sua usabilidade. Illustrator e CorelDRAW estavam em uma briga de gigantes. Já o SodPod estava bem atrás dessa corrida. Já que nesse tempo, não evoluiu tanto e ainda apresentava uma série de problemas, como falta de recursos quando comparado com seus programas concorrentes, além de problemas de usabilidade e de desempenho. Insatisfeitos com os rumos do SodPod, alguns desenvolvedores como Ted Gold e Bryce Harrington decidiram criar um fork, que em termos simples significa fazer uma duplicata do programa original, utilizando seu código-fonte e gerando um novo programa, algo que é muito comum no desenvolvimento de software. Então assim nasce o Inkscape, em novembro de 2003. O objetivo do fork era tornar o software mais fácil de usar e mais intuitivo. O nome do programa sugere que venha das palavras Ink, que significa tinta, e Escape, que seria uma abreviação da palavra Landscape. E isso ainda é reforçado pela logo do Inkscape, que é uma montanha, que geralmente cadeias de montanhas são chamadas de Landscape. De acordo com um dos desenvolvedores, uma das grandes diferenças entre o SodPod e o Inkscape estava na própria forma de codificar o programa, já que o SodPod foi escrito em C e o Inkscape em C++. Essa afirmação vem do desenvolvedor Martin Owens quando perguntado acerca do tema. Com o lançamento do Inkscape no final de 2003, muitas novidades chegaram ao programa, como uma interface do usuário mais intuitiva e novos recursos, como a capacidade de criar gradientes e transparências e a inclusão de um editor de camadas. Em 2005, a equipe de desenvolvimento do Inkscape tornou-se oficialmente uma organização sem fins lucrativos, a The Inkscape Project, e a equipe cresceu incluindo desenvolvedores do mundo todo. Apesar da oficialização, o grupo ainda se comportava de uma forma muito mais anarquista, não tendo claramente lideranças e outras hierarquias dentro desse grupo. Ainda assim, os desenvolvedores do Inkscape entregaram diversas atualizações ao longo do tempo, que não o tornaram um competidor disruptivo no mercado, mas o mantiveram como software a altura de ser considerado bastante útil. Podemos dizer que Inkscape é um dos poucos forks de sucesso que existem, já que geralmente os usuários não costumam utilizar os forks e tendem a se manter com a ferramenta original, já que muitos dos forks têm a finalidade de suprir uma demanda muito específica, e não uma demanda geral como a do programa original. Mas no caso do SodPod, as coisas foram um pouco diferentes. Com cada vez menos apoio da comunidade e sendo bastante resistente a mudanças grandes que a ferramenta precisava para acompanhar os seus concorrentes, o SodPod teve sua última versão lançada em fevereiro de 2004, e os esforços de atualização foram descontinuados nessa mesma época, fazendo com que quem quisesse continuar com o software livre e que tivesse atualizações, tivesse que recorrer ao Inkscape. Desde então, Inkscape vem implementando cada vez mais novidades e se manter fiel ao seu objetivo de ser um software gratuito e de código aberto que entrega funcionalidades que seus usuários finais esperariam em um software desse tipo. Hoje, nenhum dos criadores originais da ferramenta estão trabalhando nela, o motivo na sua maioria por falta de tempo, mas o projeto segue firme recebendo atualizações através de voluntários que se habilitam a fazer melhorias no programa. Além disso, existem as contribuições vindas do evento Google Summer of Code, que ao longo dos anos entregaram melhorias importantes para o Inkscape, como a melhoria no sistema de extensões em 2014, e melhorias no suporte ao formato PDF-X e PDF-A em 2019. De acordo com Martin Owens, um dos desenvolvedores do Inkscape, a equipe do Inkscape Project tem se estruturado para atuar mais como uma organização de fato, fazendo até contratações de alguns desenvolvedores para atuar em partes específicas do programa que precisam de atenção. Hoje, o Inkscape é amplamente utilizado em todo o mundo, por artistas, designers gráficos, desenvolvedores e outros usuários que precisam criar gráficos vetoriais em uma ferramenta gratuita e poderosa. Ele ainda é peixe pequeno se compararmos com os gigantes da indústria, mas é uma das ferramentas mais poderosas disponíveis gratuitamente para edição de gráficos vetoriais, e sua comunidade de desenvolvedores continua a trabalhar em novos recursos e melhorias até hoje, onde temos um programa há poucos meses de completar 20 anos de idade. E aí, gostou de saber da história do Inkscape? Tem alguma coisa que você sabe que eu não falei nesse vídeo? Deixe um comentário aí embaixo para enriquecer esse vídeo aqui, e a gente documente a história desse programa. Eu tive muita dificuldade de achar coisas sobre a história, tanto do SoulPod quanto do Inkscape na internet. A maioria dos casos eram links caídos, tinham algumas entrevistas ou algumas coisas que eu queria ler, e o link já tinha caído, então eu não conseguia mais acessar. Mesmo assim, eu trouxe aqui o máximo de informação sobre a história do Inkscape que eu consegui encontrar. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal para receber os vídeos aqui. A gente geralmente posta os vídeos aos sábados. Deixe um like nesse vídeo para ele ser recomendado para mais pessoas. E se você já se inscreveu, lembre-se de ativar o sininho para você receber as notificações quando publicar os vídeos. Além disso, nós temos um grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos aqui do canal que estão lá. O link é t.me.designeslivres. E você não precisa baixar o Telegram para acessar o grupo. É só acessar o link e você já vai estar lá. Beleza? Agora, se você quiser saber a história do Blender e como ele quase se tornou um software perdido graças ao embargo jurídico, assista a esse outro vídeo aqui. E até a próxima.